Olha! Saborosos cupcakes de aniversário para a festa! Mas está faltando alguma coisa. Essa não. O que está faltando em um dos cupcakes? Granulado! Granulado? Onde? Ali! Vamos colocar. Parabéns! Show! Uau! Olha só o quintal. Ele está todo enfeitado. É mesmo? Legal! Parabéns para a Blue. Parabéns para a avó. Olha! É um convite para a festa. Olha, a Blue fez os convites de aniversário todos sozinha. Eles ficaram lindos. Vamos lá! Uma pista! Não, não, não. É sério. Ela fez sozinha. Bom, talvez eu tenha ajudado um pouquinho. Porque sabe, né? Eu adoro aniversários. Uma pista! Ah, uma pista! Uma pista! Espera, onde está? Aí! Uma pista! Uma pista do que a Blue quer ganhar de aniversário. Mas está parecendo que é a cor. Verde! Verde! É! Legal! Agora precisamos do nosso bloquinho. Sabe tudo! Verde! Eu acho que vou precisar do meu giz de cera verde para essa pista verde. A cor verde. Vou desenhar uma mancha. Uma linha que vai descendo e subindo e dá a volta. E vou preencher por dentro. Prontinho. A cor... Verde! E o que a Blue pode querer de presente de aniversário que seja da cor... Verde? Temos que achar mais pistas. O que você acha? Tá bom. Vamos! Ah! A mesa da festa ficou tão bonita também! Maravilha! A mesa da festa está pronta! Tá legal! Vamos procurar mais pistas. Porque ainda temos que dar um presente para a Blue. Bom... Dona Pimenta, pode cuidar da Blue para mim por um instante? Mas é claro! Ótimo! Obrigado! Vamos lá! Ô, Josh! Josh! Joe? É você? Eu mesmo! Ah! Você pode vir aqui para a minha loja de presentes. Para a loja de presentes? Tá legal! Eu vou sim, Joe! Ih! Vamos pular para a loja de presentes e comprar um presente para a Blue? Ah! Pesquindo! Não conte para a Blue! Pesquindo! Uau! Estamos na loja de presentes! Aí! Enquanto procuramos pistas, que tal você achar um presente para a Blue? Também? Você quer? Legal! Vamos lá! Olha só esses bichinhos de pelúcia! Qual será o que a Blue ia gostar? Tá! Que tal o cãozinho arco-íris? A Blue adora arco-íris! Então tá! O cãozinho arco-íris será dado por você! Agora precisamos dar o meu presente para a Blue! Temos que achar mais pistas! Uhum! Olha isso aqui! Lindos peixinhos! Uma pista! Ah! Um peixe-pista? Isso seria engraçado! É uma pista! Ah! Você viu uma pista... bem aqui na loja de presentes? Sério? Uma pista na loja de presentes? Onde? Onde é que tá? Tá bem ali! Ah! Tá bem ali! Eu ainda não estou vendo! Eu não tô vendo! Ah! Agora eu vi! Você sempre acha as pistas! Você é tão bom! É! Bom! Vamos aguardar nessa sala de espera, né? Uh! Revista de caracol! Olá! Ah! Você deve ser a Magenta! Eu sou a doutora Aileen! Entrem no consultório! Vamos examinar seus olhos! Vamos lá! Você só precisa olhar aqui dentro, Magenta! É assim que a Magenta está vendo agora! Tá! Mas se a Magenta usar óculos... É assim que ela vai enxergar! Tudo está focado! Muito legal, não é? Muito bem, Magenta! Eu vou te mostrar algumas figuras! Que figura você está vendo? Não sabe? Tá! E você aí? Que figura você acha que a Magenta está vendo? Um carro! Um carro? Magenta, avise quando a figura estiver nítida! É! Não é que é um carro mesmo? Uau! 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 Essa figura! Ah! Que figura você acha que a Magenta está vendo agora? Uma maçã! Uma maçã? Vamos ver! Avise quando estiver vendo a figura nitidamente, Magenta! Uau! Uau! Ah, é! É uma maçã! Tá legal! Tá legal, a última figura! Uau! Que figura você acha que a Magenta está vendo? Um peixe! Hum, talvez! Magenta, avisa quando estiver nítido! Uau! Uau! Ah, é! É um peixe! Uau! 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 Maravilhoso, Magenta! Sabe, eu acho que você vai gostar de usar óculos! Vão te ajudar a ver com clareza! Uau! 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 Tá bom, deixa eu verificar só mais uma coisa! Uau! Uau! Olha pra essa figura e me diz... A maçã está na mesa ou fora da mesa? O que você acha? Tá na mesa! Uau! 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 E isso! A maçã com certeza absoluta está em cima da mesa! Uau! E os balões? Eles estão em cima da mesa ou embaixo da mesa? O que você acha? Embaixo da mesa! Uau! 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 Ah, é! Parabéns! Os balões estão embaixo da mesa! Pronto, já terminamos! Parabéns, Magenta! Uau! Uau! Uma pista! É, você está bem da vista! Não! Uma pista! Ah, espera! Você viu uma segunda pista? Onde? Na janela! Ah! Então a nossa segunda pista é... Uma janela! E eu vou desenhar no nosso bloquinho... Sabe tudo! Sabe tudo! Isso! Vai! Uma janela! Como é essa janela? Ah, tá legal! Ótimo! Acho que eu entendi! Obrigado! Algumas linhas retas, riscando assim, até o outro lado, um risquinho cruzando e umas curvinhas assim... É, ficou legal! Pronto! Uma janela! Tá legal! Então, qual era a primeira pista? A casa da Magenta! A casa da Magenta! Isso! Ah, e agora a segunda pista é... Uma janela! Ah, o que será que a Magenta está animada para fazer quando estiver de óculos com uma casa e uma janela? Hum! Você sabe? Ah, é! Pode ser! Muito bem, já terminamos! Parabéns, Magenta! Uau! Muito bem, pijamonautas! Nossa missão é explorar o céu estrelado em busca do propósito da noite! Hã? De onde está vindo essa luz? Vamos! Ah! O sol! Oi, sol! Espera aí! O que você está fazendo acordado à noite? Bom, eu sou o sol, a estrela que está sempre brilhando! Sempre brilhando, dia e noite? Então, por que é que fica tão escuro à noite? Psss! Talvez eu possa ajudar! Ué, quem é você? Eu sou um planeta muito importante! A sua casa! Ah! O planeta Terra! Aí! Estou vendo a nossa casa! Pupupu! Então, está claro ou está escuro onde nossa casa está? Está escuro! Uhum! Ah! Está escuro! Isso! Mas, se está escuro pra cá, por que está claro pra lá? Bom, a luz vem de mim, então é dia onde eu ilumino! Mas, eu achei que o sol brilhasse o tempo todo! Eu brilho! Só que não estou iluminando sua casa neste momento! Sua casa está na sombra, tá vendo? Pupupupupu! Peraí que eu vou chegar lá! É! Olha isso! Bem aqui, na sombra, é escuro! É noite! Isso! Pupupu! Ah! E bem aqui, onde o sol está iluminando, é dia! Pupupu! Muito legal, não é? Uhum! Ah! Bom! Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí! Não vai ser noite pra sempre na nossa casa, vai? Não! E como você acha que muda da noite para o dia? Aqui, ó! É uma coisa que eu faço! Eu estou girando, e quando eu giro pra esse lado, a sua casa passa da noite para o dia! A Terra está girando! A Terra está girando! É assim que a gente passa do dia para a noite e da noite para o dia! Uhum! Amei essa descoberta, pijamonautas! Então, o sol fica o tempo inteiro... Brilhando! 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 Isso! E a Terra fica o tempo todo... Girando! Girando! Quando o sol está iluminando a gente, é... Dia! Dia! E quando o sol não está iluminando a gente, é... Noite! Pau-pau! Isso! Porque a gente fica numa sombra bem grandona! Isso é noite! Isso! Tá ficando tarde, pijamonautas! É melhor voltarmos para a Terra! Pau-pau! Pau-pau! Tchauzinho! Pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau-pau! Uma pista! Ah! É! Eu me senti um cientista! Não! Uma pista! Ali! Bem ali! Bem ali? É uma pista! Bem ali! Bem naquele livro! Do que precisamos? Do nosso bloquinho... Sabe tudo! Sabe tudo! Isso! Muito bem! Então... Um livro! Começamos com uma linha como essa, fazendo a borda do livro. Algumas linhas aqui para as páginas e uma linha que desce para a lombada. Pronto! Um livro! Então, um livro é a nossa terceira pista. Nós já temos as três pistas! Sabe o que quer dizer? Que já estamos prontos para sentar na nossa... Poltrona das Ideias! Poltrona das Ideias! Isso! Vem! Procurando as pistas de Blue. Onde será que... Olá, Josh! Precisamos da sua ajuda com nossa lista de compras. Os gêmeos estão com muita fome. Ah, não! Tudo bem, bebês. Cosquinha, cosquinha. Aqui está, Josh. Ah! Lista de compras? Claro! Deixa comigo. Sem problema, tá? Ah! É... Acha que pode me ajudar com essa lista de compras? Ótimo! Obrigado! Muito bem! Vamos ver o que precisamos achar na nossa... Lista de compras. Hum! Ah! Esse aqui primeiro. Tá vendo? Aquele! Ah! E o que é? Leite! Leite! Justamente o que queríamos. Ahá! Leite! Confere! Bom trabalho! Leite para os gêmeos! Muito bem! E o que mais tem na lista? Bom, vamos ver. Hum... Hum... Ah! Tá vendo isso? Ali em cima! E o que é? Pão! Legal! Pão para os gêmeos! Pão! Confere! Bom, eu acho que isso é tudo, hein? Leite e pão. Merci, Josh! Merci, Josh! Disponha! Tchau! Aí! Tá vendo alguma pista por aqui? Eu também não. Vamos continuar procurando. Vem! Aí! Então, sabia que a palavra livro começa com a letra L? É! Ah! E a Blue adora ler. Ler também começa com L. Vamos lá! Hum! Porta começa com a letra P. E a cortina começa com a letra C. E é... Olha a vaquinha! Vaquinha começa com a letra V. Uma pista! Isso! Vista também começa com V. Assim como... É... Vaso... É... Violeta... É... Pista! Ah! Espera um pouquinho. Você viu uma pista... Onde? Na vaquinha! Nós vimos! Uma pista na vaquinha! E vimos também começa com V. Ah! Josh! Josh! Corre aqui! Parece que a Blue vai fazer Esquidão! A Blue entrou num livro! Vamos lá! Esquidão, também vou! Mas que lugar é esse? Aí! Essa aqui deve ser a Cidade Biruta! Tá vendo alguma coisa biruta aqui na Cidade Biruta? Vem cá! Está chovendo dentro do guarda-chuva daquele gambá! Como assim? Isso aí é muito biruta! Aí! Quer saber? Pra eu me encaixar bem aqui, eu vou precisar do meu maravilhoso... Chapéu Biruta! Vamos lá! Olá, meu amigo! Olá! Eu sou o Billy Frango, prefeito dessa Cidade Biruta! Puxa, é uma honra conhecê-lo, senhor prefeito! Vem comigo! Vou levar você em um grande passeio pela Cidade Biruta! Legal! Adoramos coisas birutas! Ah! Você quer ver todas as coisas incomuns da Cidade Biruta? Eu também! Vamos lá! Venho por aqui! Esse é o nosso canteiro de obras! Estamos construindo uma nova escola! Será que tem alguma coisa em comum aqui? Isso aqui parece biruta? O que tem de incomum aqui? Ela está usando uma banana! Essa doninha operária Tantan está usando a banana para martelar o prego! Só uma pergunta... Por que não usar o martelo? Bom, Josh, acho que é porque sou maluca por bananas! Bananas! Ela não é a única operária Tantan por aqui! Dá uma olhada! Está vendo algum outro operário Tantan? Macacos me mordam! Isso é muito Tantan! Vamos lá! Ah, nosso famoso parque! Olá, pessoal! Olá! Adeus! O que é que tem de incomum aqui? Está indo para o lado errado! Para o lado errado? Ah, é! Essa girafinha está escorregando ao contrário! De baixo para cima! Aí, como você faz isso? Eu não sei! Eu sou biruta! O que é show do parque ao contrário? Bom, eu acho que é o estilo ao contrário de se viver! Aí! Está vendo mais alguma coisa ao contrário? Ah, é! Que olho bom! Vamos lá! Obrigado por nos mostrar a cidade biruta! Não tem de quê! Não quero ficar de ovo virado! Até a próxima! Bom dia! Tchau! Aí! Temos que voltar para casa e achar a última pista! É tão bom voltar para casa com tudinho assim, do jeito normal!